O desafio é alcançado, graças também ao seu empenho, sua colaboração, todo o seu staff esteve conosco lá no Norte do Estado, acompanhou as rodadas, transmissão ao vivo, foi show de bola, literalmente, a nossa segunda Copa Flávia de Norte de futebol de campo. Nós tivemos êxito, todas as rodadas dos estádios lotados, e a grande final, todo mundo estava lá acompanhando entre Jaguaré e São Mateus, e São Mateus acabou vencendo e se sagou campeã desse importante evento, com o apoio seu e de sua equipe. O que a gente está querendo do desafio? Fazer uma nova formatação ainda maior, com mais participação de equipes, e que a gente possa também ampliar, sair do futebol de campo e irmos para o futsal. Essa parceria já está sendo tratada com você, está sendo alinhada, também com o nosso deputado Mais um dos Anjos, e a gente espera cada vez mais estreitar esse alinhamento e fazer com que essa Copa Flávia de Norte movimente efetivamente, como sempre movimentou economicamente, o norte do estado. Mais um dos Anjos, ele está à frente dessa frente parlamentar, muito importante, ele tem um olhar diferenciado para o interior do estado, é importante que as grandes competições aconteçam aqui em Vitória, sim, mas que também seja deslocada essa tendência também de grandes eventos esportivos no interior. E o Flávia de Norte, com 12 municípios, está de portas abertas, de braços abertos, para receber vocês aqui da capital e o nosso deputado Mais um dos Anjos, que tem cuidado tão bem do esporte e lutado para que a gente possa ampliar ainda mais essas competições. Com o staff de vocês, a gente teve essa grande felicidade de atrair, porque a Copa foi organizada, muito bem organizada, diga-se por sinal. A Copa motivou os torcedores e motivou os prefeitos, vereadores, comerciantes. Ela mobiliza e movimenta a economia e mobiliza as pessoas. E no interior, que tem necessidade ainda mais de fazer grandes eventos, porque são poucos os eventos existentes. E quando se faz uma Copa com um grande nível técnico e de organização, o resultado sempre aparece. O desafio é vencer os desafios. O desafio é vencer o desafio de termos feito a melhor Copa para o Norte, até hoje, no Norte do Estado. Então vamos tentar, pelo menos, ter esse desafio e ser impulsionado por esse desafio, para a gente vencer esse novo desafio.